Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É, pegaram eles aqui, ó, eles tão sendo levados pra delegacia, eu falei isso pra você o tempo inteiro, não vai dar certo esse plano Deu certo, pô, deu certo se você vê, se você vê o tanto de dinheiro ali que o Mosca tá contando, deu mais que certo, entendeu? Só que o negócio é o seguinte, a gente aqui é família, tá ligado? A gente fecha junto, entendeu? A gente fecha junto, Paty, vamos ter que arrumar um jeito aí de conseguir aí resgatar esses moleques aí Eu não posso deixar eles presos lá não, pô Caramba, ó, quando prende uma pessoa tem que fazer todo aquele processo de levar pro departamento, fazer interrogatório, todas essas coisas, não é? É, na teoria sim Tá, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ter que deixar o Mosca contando aqui o dinheiro aqui, do carro e tudo mais Faz o seguinte, pede pro, o, o, o Loquim tá aí na contenção aí? Ele tá, ele tá aqui Tá, faz o seguinte, faz o seguinte, manda ele pegar a minha moto, tá ligado? A minha XT Manda ele vir aqui no local marcado, com a minha moto, fala que eu quero ele aqui em 10 minutos Manda ele vir voado, levantar a placa e ir dando esse radar, demorou? Ai, meu Deus, tá, eu aviso ele Tá bom, que eu já tô chegando aí, eu já vou chegar aí, né, vai ter uma bela conversinha pra gente poder resgatar esses moleques, demorou? Tá bom, vou ficar te esperando então Tá, tchau Tchau Tá, caramba, velho, eu não acredito que pegaram os moleques, mano, não acredito Mas enfim, deixa eu contar essa grana aqui com o Mosca aqui, esperar o Loquim chegar, velho É, Mosca, olha o tanto de dinheiro que a gente pegou aqui, mano, mas ó, continua contando o bar... Ei, 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 que barulho de moto é esse? Tá caramba, velho Ah, é o Loquim, qual é o Loquim? Tá de sacanagem com a minha cara, doido? E aí, mano, veio tranquilo? Beleza, mano? Veio de... Veio de boa, mano? De boa, rapaz Ó É, vão, né? É, você tá meio louco mesmo Cola aí, vem cá, vem cá, mano Vem cá Vou mostrar um bagulho aqui Esse daqui, ó, é o dinheiro do assalto, tá ligado, meu parceiro? Entendeu? Mosca... Calmou, calmou, calmou Ó, vai fazer o seguinte Ó, sei o Mosca aqui, vocês vão ficar contando o dinheiro aqui, entendeu? Eu vou pegar, eu vou lá resolver esse bagulho porque pegaram os moleques, os moleques tá sendo preso E eu não posso deixar que a polícia leve eles presos, demorou? Então, você fica aqui na contenção, você vai pegar um fuzil que tá dentro do carro aqui Pega o acatrovão aí dentro do carro aí Fica na contenção, entendeu? E, ó, se brotar polícia, qualquer coisa Vocês pegam esse dinheiro, põe no porta-mala do carro e mete o pé daqui, entendeu? Pronto, beleza, então Fica na contenção aí, hein? Caraca, mano Tomara que o bagulho dê certo, velho Agora eu preciso encostar ali, mano Eu vou de XTzão, velho XTzão vai pegar uma pista da hora Eu vou encostar agora Tem uma bela de uma conversinha com a Pathy, mano Porque eu tô com uma ideia aqui, mano Que talvez pode ser que dê certo de conseguir resgatar esses moleques aí, mano Porque... Ah, velho, os moleques deu a vida, mano Deu muito tiro, deu muita bala pro rumo, entendeu? E eu não posso deixar esses caras aí ser presos não, tá ligado? Não posso, não posso nem lascando Mas relaxa, molecada Né, vai chegar, né, vai resgatar vocês aí, mano Só bora, mano Vou encostar aqui, mano Resolvi logo esse bagulho, tio Porque, ó Tem que dar pelo menos um grauzinho aí, né, velho Pra poder ficar um pouco mais relaxado Mas, molecada, né Vai salvar vocês, mano Pode ter certeza E esse negócio aqui, ó Podia ser nessa DP que ele estivesse, né Se ele estivesse nessa DP aqui, ia ser mais fácil Sai, carro da frente Tá me tirando, tio Trocou uma ideia com a Pathy aqui, mano Que eu tô com um plano aqui Tem que ver se ela vai aceitar esse plano, né Coloca logo aqui a XT, velho Que XT, né, mano Que XT, hein, doidão Cadê? Já tá aqui, toda nervosa E aí, Pathy? Falei, né? Falei pra você Ah, meu Deus do céu Vem cá, vem cá Não, vem aqui, vem aqui Não, não é possível, não Assim, eu não sabia que ia dar esse rolo que deu, entendeu? Eu não sabia que os moleques iam ser presos e nada do tipo, tá ligado? Mas, calma, calma, calma Fica tranquila Que a gente, que a gente tem um plano, entendeu? Eu já bolei todo o esquema, tá ligado? Eu preciso saber só se você vai concordar Não importa o que seja o plano que eu queira Você vai concordar? Vai, 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 vai fazer comigo esse plano? Bom, se o plano não for você morrer Eu aceito Ah, meu Deus do céu Pode ficar tranquila Pode ficar tranquila que eu não tô afim de morrer hoje, não O negócio é o seguinte, ó Você é da polícia, não é? Então, vamos dizer assim que você ainda é da polícia, né? Então, a minha ideia... É, tem no pé na polícia É, então, a minha ideia é o quê? É a gente colocar você como policial de volta Você vai entrar lá na delegacia E, tipo assim, a gente vai fingir que você voltou pra polícia Obviamente que os caras vão mirar pra você Vão se assustar quando ver você Tá ligado? Vai mirar tudo Só que aí você vai dizer que você tava infiltrada Era tudo combinado e tudo mais E aí, quando os moleques te ver Eles também vão achar que você tá infiltrada lá, entendeu? Que você tava infiltrada, tipo, da polícia aqui dentro do bonde Aí a minha ideia é o quê? É a gente pegar, você discutir com os moleques, né? E tudo mais E aí, quando eu discutir com os moleques A gente vai pegar e vai falar pro delegado Que você, você quer levar esses vagabundos aí Em cana, entendeu? E é nisso que entra a minha ideia A ideia é você tentar dirigir o caminhão Que tá levando eles pro presídio Aí dali a gente vai ter que tentar fazer o desvio pra poder salvar eles Tá, olha, essa ideia é sua É uma ideia muito maluca, mas Talvez dê certo Só que pra você ir comigo tem que Tem um porém, na verdade Você vai ter que ir mascarado Como se fosse um agente especial da SWAT Sabe? Todo mascarado Vamos fazer o seguinte O seu irmão, lá na casa do seu irmão Ainda tem aquelas roupas de polícia Roupa de FBI Essas paradas lá onde você mora ainda Morava, né? Não sei Tem, tem bastante coisa dele ainda Dá pra você colocar Porque, meu Quando a gente entra lá Com o pessoal da SWAT Todo mundo sabe, né? Já entende Como que é o procedimento Eu não vou nem precisar falar nada também, né? Não vou nem precisar ficar falando nada também, né? Então Não precisa Porque o pessoal Quando eles estão com essa roupa especial Da SWAT Eles, como eles já entendem o processo Eles nem precisam falar nada Tá, então o bagulho vai ser o seguinte Vamos passar lá na sua casa Vou pegar Vou trocar de roupa E a gente vai pra delegacia Demorou? E vamos ver se a gente salva esses moleques aí Porque esses moleques Eles merecem o reconhecimento Porque, ó Eles pegaram e chamaram a atenção da polícia Tiraram a polícia da minha cola Pra eu conseguir escapar, entendeu? Então esses moleques merecem o meu reconhecimento Demorou? Não, eu sei Só vamos tentar fazer as coisas Sem morrer, tá? Não, a gente não vai morrer não, Paty Hoje eu não tô com meta pra morrer, não Entendeu? Vamos de moto, então Nós sobe lá, tá ligado? E aí, né? Partir pra delegacia e tudo mais E vamos ver se dá certo E aí, se alguém perguntar Fala que eu não converso, entendeu? Porque tem chance de eu ser preso, entendeu? Morrer é o de menos Agora, ser preso Eu só volto pra cadeia se for morto, entendeu? Não volto lá nem lascando Não, relaxa Eles não vão falar nada Você vai estar de máscara Uma roupa especial totalmente pra isso Você não vai precisar falar nada Pode estar comigo Tá, ainda não demorou, então Vamos encostar lá na sua casa Lá, pegar essas roupas do seu irmão aí E tomara que me sirva essas roupas, né? Porque se não servir, ó Já vou ficar... Ah Você acha que não serve, não? Talvez fique apertadinho Mas a gente dá um jeito Tá ligado, né? Eu sou forte, né? Mas enfim Vamos encostar lá, né? Ah, ah Bora Ah, meu Deus do céu Como ele tá demorando Cadê esse homem? Pior que teve mulher pra se arrumar, meu Deus Ai, caraca, hein? Parada Parada Suat Demorou, né? Aí, tô Meu Deus do céu Tá disfarçado? Tá dando bem aqui o negócio? Dá Você tá bem bonito até Ô, Boni Tá doido Tá molar que combinou o quê? Pô, isso daqui é roupa de polícia, Paty Tá maluca? Eu acho que tá meio apertadinho aqui, ó Do lado, hein? Deixa o seu telezinho Eita, doido Vira essa boca pra lá Vamos partir pra lá, então? Ó Só que é o seguinte Segue o plano, tá? É... O pessoal lá, como... Ele... Você viu Sair de lá Eles vão mirar em mim Achando que eu sou traíra e tudo mais Não, não, não Pera, 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 pera Não tem dessa não, pô Tem dessa mirar em você, não Eu não vou aceitar que eles miram o revólver em você, não Se mirar em você, eu vou dar tiro pro rumo, Paty Eu tô avisando, hein Não pode Tu não pode fazer isso Você tem que seguir o plano Entendeu? Pra dar certo, tem que seguir o plano Deixa eles mirarem em mim Eles não vão fazer nada Eu vou conversar com o diretor Eu vou conversar com eles lá E explicar tudo Só preciso que você siga o plano E não faça nenhuma besteira Siga o plano Não, então tá de boa Mas se eu ver que você tá em perigo Eu vou começar a meter bala em todo mundo, hein Já tô avisando Relaxa Eles vão ter essa atitude Porque eles acham que eu trai eles, entendeu? Então, calma Espera Espera eu fazer tudo lá Conversar com eles Tá bom? Senão não vai adiantar nada isso Não, tá de boa Tá de boa Vamos partir pra lá, então A Inés para mais ou menos uma rua antes A Inés para mais ou menos uma rua antes Por conta do... Da X-Tem, entendeu? Que ela chama muita atenção essa moto aqui Você tem que esconder ela É, e aí a gente chega de a pé na delegacia Pode parar, então? Pode, pode ser Ai, vamos lá Então que tudo dê certo com esse plano Já tô com arrepio na espinha aqui, ó Ó, 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 ó Calma, calma O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que tá pegando? Eles tão entrando lá dentro, ó Acontece, é treinamento Treinamento Treinamento? Certeza? Certeza, calma Parar aqui Ó, eu já tomei assim Eu vou guardar a arma aqui, entendeu? Vou acreditar e tudo mais Isso Ai, caramba Vamos entrar lá Ô, Paty Você tem certeza que isso vai dar certo? A minha ideia era meio maluca Mas não... Sabe, eu acho melhor não é desistir Eu tô, tô um pouco Não dá pra desistir agora Ó, os policiais saindo Ó É É a operação É treinamento isso? Que acontece mesmo? Calma, você tem que ter calma Não, beleza Vamos entrar, vamos entrar Não, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ai, caramba Pô Lasqueira, velho Vamos fazer o seguinte Vamos entrar ali na calma, hein Na calma Pode ir na frente Vai tu na frente Isso aqui é eu, sou Sou a sua segurança Agora eu não vou poder falar mais nada, velho Vou ter que ficar tranquilo na minha Tô tudo aqui, ó Parecendo um ninja Um samurai Sei lá o que que tá acontecendo Ai, esses caras vão apontar pra ela Eu acho que vai dar ruim Ai, parece que eu te falei, Steve Eita Que que é isso? Ei Vamos lá 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 Calma Vai pra parede aí, Pacheco Galera, calma Calma, não Vem, cadê o diretor Agora eu quero ver se o comando A gente vai gostar Ah, vai Calma, gente Anda Vai aí Ita caramba Não acredito nisso Cadê o diretor Tá na cor Tá na sala dele Vai, anda Anda Tá na sala? Tá bom Tá bom O que que é a chupacheira aqui, vai? A chupacheira aqui atrás Eu tô indo Eu sou a segurança dela Eu sou a segurança dela Vai, vai, vai Anda aí, rapaz Calma, gente Posso explicar? Agora, agora Quem é vivo sempre aparece, né? O que que você tá fazendo aqui? Ah, calma, calma, calma Eu posso explicar Calma O que que tá acontecendo? Ajo ela aí, Steve Vai Caramba, cara Com o mal de uma garota, mano Olha, eu posso explicar, tá? Tem toda uma explicação por conta disso tudo Senhor, o senhor pode deixar eu explicar pro senhor? Seja breve Olha, tudo isso faz parte de uma operação, tá? Eu tava infiltrada nisso tudo pra tentar pegar o cabeça de fósforo O senhor viu que eu consegui ainda Os moleque que tão aqui É eu que fiz isso, entendeu? Eu que mandei eles ir pra rota errada pra vocês pegarem ele Entende? Eu tô junto com vocês Eu não sou nenhuma traíra Não, não, não Você acha que eu sou palhaço? Não, chefe Claro que não Mas é igual eu falei pra você, entendeu? Tudo isso fazia parte do plano Da operação Tanto que, como eu falei Eu acabei levando esses meninos Pra uma rota totalmente diferente E errada Pra vocês conseguirem pegar eles Entendeu? Mas eu não quero esses dois moleque Eu quero o cabeça de fosco Eu sei que você quer o cabeça Mas se a gente pega eles primeiro Com certeza a gente vai conseguir pegar ele Entendeu? A gente só tem que ter calma A gente não pode agir com muita pressa Entendeu? Sim, mas eu quero ele Deixa eu terminar essa operação Eu só peço esse voto de confiança pro senhor E deixa eu levar aqueles vagabundos que tão ali Pra onde o senhor já mandou eles irem Mas deixa eu levar Isso é muito importante pra mim, sabe? Você quer terminar o serviço? Isso, deixa eu terminar essa operação Que eu tenho certeza que a gente vai conseguir pegar o cabeça de fósforo Só confia em mim, chefe, por favor Ah, eu só sabia que você era da nossa família, certo? Vou deixar você terminar essa missão Mas é o último voto de confiança que eu te dou, certo? Ah, tudo bem Eu vou agarrar isso Ah, tá certo É, alguém te... Gema, por favor Tá da frente o policial Olha que descrito, tio Caraca, velho Bom, chefe, ó Como o senhor aí me deu o voto de confiança Eu já quero começar, hein? Então É, pode pegar aqueles dois vagabundos Eles já estão... Inclusive eles já estavam quase indo pro camburão Mas... Quem que é aquele maluco ali? Ah, não, chefe Esse aí é apenas... É um agente que tá trabalhando Agente especial que tá trabalhando comigo Como o senhor sabe Eles são todos mascarados Essas roupas diferentes Eles não são de falar Até porque é obrigação deles não falar nada na missão Então, assim... Ele só tá comigo, entendeu? É, soldado... Soldado Larica se apresentando, senhor Certo Mas é o seguinte, então Pode levar aqueles dois vagabundos pra... Pra cadeia, certo? Pra delegacia Pro presídio Só que da próxima vez só avisa, só, tá? Ah, não, tudo bem Tudo bem, chefe Então, bora Terminar esse serviço? Fala Gente, faz familiar esse cara aqui Quando ele falou, hein? Ele é da... É da força especial Pode ir lá, ô... O soldado Tá bom Obrigada, viu, senhor Quero pela confiança novamente E não vou decepcionar o senhor Certo Bora Caramba, nem acredito que tá dando certo, velho Paty, nem acredito que tá dando certo, Paty Esse negócio Caraca, velho Agora vamos ver se esse cara tá ali, né Tô indo, tô descendo, pô Fala a verdade, pô Tô com medo aqui Tô com medo Eu tô dentro do departamento Da polícia, Paty Calma Calma A pior parte já passou, ó Já passou Vai na frente, vai na frente Vai na frente você Caramba Acho que nem precisa, nem precisa falar muito, não Só vamos colocar eles no carro, gente É, caralho Olha essa flexão aqui, ó Ah, não Ah, não Com licença, é Não precisa fazer o transporte Dos milhares, por favor Ah, beleza Vou mandar eles encostar ali Passar a cela aí, rapaz Passar lá na parede É Você tem que provocar Mata, coloca eles no caminhão, mano Coloca eles no caminhão, pessoal É, senhor Aí, ó Acompanha Acompanha a sargento ali Ah, não, 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 não Essa Traidora Desgraçada Desgraçada Aê, mantém a ordem aí, rapaziada Vou, 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 vou o caminhão Eu não acredito que o chefe copiou em tudo Para todo mundo Ah, se eu sair daqui eu vou te matar, sua desgraçada Ah, velho Se prepara, viu Os caras também estão no trabalho, mano Os caras também estão no trabalho, mano Os caras também estão no trabalho, mano Os caras também estão no trabalho, velho Podemos O chefe vai ficar sabendo disso, viu Cala a boca aí, vagabundo Anda quieto aí Ah, cala a boca aí, cara Quando a gente pedir sua opinião a gente fala, beleza Cala a boca aí, vagabundo Cala a boca aí, vagabundo Quem é tu para me mandar eu cala a boca, c**** Tá descrita, velho Os caras também estão no trabalho O que é esse cara do Tumasco? O que é que eu quero saber? Vai entrar no caminhão aí Fala aí nada, velho Esse nosso cara vai me reconhecer E vai ficar felizão, mano Pode entrar, por favor Caraca, velho O chefe vai saber, hein Ah, tá, vai lá falar pra ele, vai Traidora Pode seguir Pode prosseguir Vamos seguir aí, gente Ah, que vaca Quero, quero uma pistola pra matar essa miserável Esse cara não tá sabendo de nada esse cara, velho Oxe Tá buzinando aqui, mano Tá buzinando, tchau Qual foi dessa mosca desse cara, hein Muita identidade pro meu gosto, hein Calma Alô, alô, tô ouvindo Tô ouvindo no rádio, alô Oi Pode falar Oi, oi, oi Vamos seguir pra prisão aí, Steve Vai ser espelhante aí Ok, ok Caramba, velho Aí, Paty, Paty Pode falar pra eles quem é, Paty Que tá pilotando aí, pô Pode falar aí Aê, rapaziada Tão me reconhecendo não, pô? Que? 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 Sou eu, pô? Sou eu, tá me reconhecendo não? Ó, relaxa, relaxa Relaxa isso daqui É uma missão de resgate Calma, mantenha calma O bagulho é o seguinte, ó A gente vai pegar agora Vai pegar a rodovia, entendeu? Ó, ô, Paty Taca as pistolas aí, Paty Tô, tô com as pistolas Tá, pega aí então Soltam uma na mão de cada um deles aí Vamos seguindo, rapaziada Lá na frente Daqui se encontra A gente vai entrar na estrada de terra Relaxa, papagaia Depois você pede desculpa pra ela, mano Depois você pede desculpa pra ela Vamos seguindo aqui Quando for estradinha de terra, tá ligado? A gente vai pegar Vai entrar Os malucos vai descobrir que isso daqui é mentira, entendeu? Esse comboio tá sendo enganado E aí a gente vai ter que trocar bala com eles Pode parar então? Demorou? Vamos seguindo Já pega a pistola aí, vamos seguindo Já tá aqui, já tá aqui Ó, rapaziada Tá todo mundo aí, mano? Tá todo mundo tranquilo, tá de boa Tá! Então beleza Vou dar um papo aqui, ó Peraí,raz baixo, baixo, baixo Peraí É... Rádio do Copom Ouvindo Viatura que tá no lado de trás Então eu tô tendo que entrar nessa estrada de terra aqui porque apareceu uma luz vermelha no caminhão Vou ter que parar, ok? O caminhão pode... O caminhão pode pegar fogo. O senhor policial, o caminhão pode pegar fogo. Preciso parar. Questa aí, então. Questa aí. Ok, vou encostar. Vou encostar num local mais seguro, ok? Próximo, Chir. Aqui, eu vou parar. A gente vê aí se precisa de um reforço, algum mecânico, alguma coisa. Isso, isso. Ok, desligando aqui. Vou parar o caminhão, desligando. Caramba, rapaziada, tá ouvindo aí, galera? Tá ouvindo aí? Vou parar o caminhão de lado aqui. E nós desce e começa a pipocar a bala pra essa viatura, demorou? Três, dois, um. Virei o caminhão. Desce, 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 desce. Todo mundo, todo mundo. Vem, 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 vem. Atira lá, atira lá, atira lá, atira lá, atira lá. Tá desgrita, vem. Vai, 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 mete bala, mete bala lá. Eles estão atirando também, pô. Eles estão atirando também. Eles estão de metralhadora, pô. Eles estão de metralhadora. Atira, atira. Caraca. Vai, 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 vai. Caramba. Vai, 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 vai. Vai, atira lá, atira lá, atira lá, atira lá. Ó, eu vou matar o careca, vou matar o careca. Três, dois, um. Caraca, caraca. Careca foi, careca foi, careca foi. Só tem... Os dois, os dois, os dois, os dois. Calma. Parou, parou, parou. Para de atirar, para de atirar. Para de atirar. Vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Caraca, mano. Aqui, ó, esse daqui tá se agonizando, ó. Só as últimas palavras aí, doidão. Só as últimas palavras. Vai pra bala. Toma, toma, toma. Toma, já era, esse daí já era. Vem, rapaziada. Vamos pegar essa viatura e vambora. Vambora, 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 vambora. Ative a viatura de volta, mano. Viatura de novo, pô. Entra na viatura. Vambora, pô. Vem, 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 vem. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem, vem, vem. Mais um, mais um. Tá caraca, velho. Vambora, vambora. Falei pra vocês, pô. Vim aqui pra salvar vocês, doidão. Tá maluco? E aí, ó. Sirene. Já começa... Eita. Ai, desliguei a sirene. Já começa pedindo desculpa aí pra Paty, hein. Demorou? Aê, ô... Desculpa aí, Paty. Desculpa aí, eu não sabia que tu era filtrada, não. Porque parecia que tu tava dentro do bonde. Princesinha não, hein. Princesinha não, pô. Rainha. Rainha do chefe, pô. Não é princesinha não, pô. É, mas o chefe tá... Né? A gente ia saber que vocês iam fazer isso. Ia saber, mano. O plano... O plano... Eu quero saber depois por que esse maluco tá aí, mano. Entendeu? Ô, chefe, ó. Até que tu ficou bonitinho de policial, Cala a boca, doidão. Eu vou é te dar um tapão na tua orelha aí, você vai ver quem vai ficar bonito, doido. Vambora daqui, mano. Vambora daqui, que eu já tô enjoado já de ficar andando de... De farda de polícia e roupa da polícia. Vamo logo lá contar o dinheiro lá que a gente precisa... Tá com cera, né? É, com cera, né? Você vai ver o seu, doido. Vambora daqui. Vambora daqui.